Então, com seis anos, tive a primeira namoradinha ali, primeiras relações amorosas, né? Primeiro pingos nos is. E aí, né, mano? É ruim essa expressão? Eu tinha acabado de fazer amor com a garota, aí a minha mãe tava dormindo no quarto do lado, né? Eu fui e a gente deu um desespero achando que tinha engravidado, porque a gente não usou proteção. Aí a gente não usou proteção, desespero, meu Deus, ela tá grávida, porque eu não sabia. Na minha cabeça, engravidava na hora, entendeu? Ah, foi logo depois do ato? Depois do ato. É o que eu fiz? Acordei minha mãe, falei, mãe, a gente fez sem camisinha, o que eu faço? É que eu acordei minha mãe pra contar isso, né? Olha que coisa horrorosa. Imagina ela acordando, com três da manhã, com o filho dela assim, ah, mãe, tava fudendo ali. Que horrível, velho. Já imaginou, mãe? Já, horripilante! Caralho! E o que ela falou? Eu não, ela falou, sai daqui, sai daqui. Por que eu fui falar com ela? Aquilo virou um asterisco. Mano, Google, irmão, vê se engravidou, sei lá, espera. Mas e que pausa isso? Como que foi a conversa no almoço? Então, aí no outro dia eu lembro que tava chovendo. Marcou, velho. Marcou, certeza. Saiu eu e ela de dentro do quartinho, com guarda-chuva. Eu, mãe, a gente vai no hospital, tirar esse bebê. Porque eu não sabia como funciona. Mano, é que eu era muito burro, mano. Tipo, eu sou burro agora, mas antes eu era muito... Mas no ato, você não tava pensando nisso? Não tava pensando nisso. Não! Quando você tava morrendo nos pingoszinhos, não tava. Se as pessoas pensassem nisso, o Neymar não tinha oito filhos, pô. Não, não, não. Tá louco? Na hora dos homens ver os pingoszinhos. Os pingoszinhos tem que estar lá. Na hora que molhou o boneco. Não, não, não. Solta, né? Aí eu fui no hospital com ela, velho, juro por Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu sou no hospital. Mano, mas tipo assim, é que hoje eu vejo e falo, mano, não é possível que eu era tão idiota. Você chegou aí no hospital? Eu fui no hospital com ela. A sua mãe não falou que você não era um panaca aí no hospital? Ela falou. E eu também, mano, não sei. Eu devia ter alguma coisa. Você tava agoniado. Pode ser alguma... Sei lá, mano. E aí eu fui no hospital com ela e cheguei pra enfermeira e falei, olha, o que a gente pode fazer agora? A moça tipo no nada, no salgão. A moça da triagem. Eu falei, olha, aconteceu ontem e a gente quer tirar essa criança aí, porque não tá na hora de ter um filho, né? Como que é o procedimento, né? Fazer tudo pelo SUS. O que a gente quer. Eu sou responsável. Agora que eu sou pai, vamos ver ele fazer as coisas certinhas aí. Eu já de moto, falando, mano, vou ter que entregar pizza e salvar essa criança aí. Não quero que ela vá pro crime, não, velho. Falei assim, quero salvar a vida dessa criança, velho. Aí eu falei pra moça, falei, olha, como que é o procedimento agora? O que a gente faz, né? Que ela também não tá preparada. Aí a mulher, mas ela tá de quanto tempo? Eu falei, não, foi ontem. Que vergonha. E a menina ficava... Ela devia estar apavorada, tadinha. Ela era idiota também, velho. Porra, porque como que nenhum dos dois falou, irmão, calma aí, existe pílula, sei lá. Aí a mulher falou, você já tomou a pílula? A gente, ah... Aí nós vamos tomar a pílula. Aí fomos na farmácia comprar a pílula. Palaçada. Palaçada. Palaçada.